Opa, tá caindo a câmera aqui, vamos colocar na posição aqui Mais um cavaquinho vendido aqui na minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o modelo Paulistinho aqui Pode comprar, pode pagar até 12 vezes no cartão, beleza? Cavaquinho legal, com som legal Esse aqui vai pro Grande Márcio Aqui de São Paulo aqui Vou comprar esse cavaquinho que tá levando o refrãozinho pra vocês aqui, ó Som legal, beleza? Tampo maciço Som legal aqui, ó Vamos pra São Guerreiro, vem legalzinho aqui, ó Mangueira teu cenário é uma beleza Que a natureza criou O morro com seus papões de suco Quando amanhece que esplendor Todo mundo te conhece ao longe Pelo som dos seus tambores E o fai do meu tambor Chegou A mangueira chegou Compre esse cavaco em até 12 vezes no cartão, beleza? E o celular não para de tocar Valeu, galera! Valeu, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!